Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Quando Isabel estava no sexto mês O anjo Gabriel foi enviado por Deus Numa cidade da Galiléia Chamada Nazaré A uma virgem prometida em casamento A um homem de nome José Da casa de Davi A virgem se chamava Maria O anjo entrou Onde ela estava e disse Alegra-te cheia de graça O Senhor está contigo Ela ficou muito confusa Com estas palavras E começou a pensar Qual seria o significado da saudação O anjo então disse Não tenhas medo Maria Encontraste graça junto a Deus Conceberás, darás à luz um filho Lhe porás o nome de Jesus Ele será grande Será chamado filho do Altíssimo E o Senhor Deus lhe dará o trono De Davi seu pai Ele reinará para sempre Sobre a descendência de Jacó E o seu reino não terá fim Maria Maria então Perguntou ao anjo Como acontecerá isso Já que eu não convivo com um homem O anjo respondeu O Espírito Santo O Espírito Santo descerá sobre ti E o poder do Altíssimo Te cobrirá com a sua sombra Por isso Aquele que vai nascer Será chamado Santo Filho de Deus Também Isabel tua aparenta Concebeu o filho na sua velhice Este já é o sexto mês Daquela que era chamado estéreo Pois para Deus nada é impossível Maria disse Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a tua palavra E o anjo retirou-se Palavra da salvação Glória ao Senhor Vamos aplaudir a palavra do Senhor A palavra da salvação E vamos cantando Minha alma glorifica o Senhor Minha alma glorifica o Senhor Meu espírito exulta de alegria Minha alma glorifica o Senhor Meu espírito exulta de alegria Em Deus Meu salvador Meu espírito exulta Em Deus Meu salvador Meu espírito exulta Em Deus Meu salvador O tema desse nosso acampamento é Do jeito de Maria Eu preciso lhe dizer hoje Qual é esse jeito de Maria? Claro, ele é muito vasto, muito complexo Mas a primeira coisa A primeira coisa A primeira A chave De tudo isso Está Na primeira leitura Do dia de hoje Você ouviu A narração do livro do Gênesis Que Todos os biblistas Chamam De o proto-evangelho Quer dizer O primeiro Evangelho O evangelho Que teve O seu primeiro anúncio É o primeiro anúncio Da boa nova Onde o Senhor Já nos prometeu A salvação E nos prometeu A salvação Através de uma Mulher Eu quero acompanhar Diretamente Pela Bíblia Livro do Gênesis Capítulo 3 Quando depois de Deus Se voltar para O primeiro homem Depois para a primeira mulher Perguntando Por que que eles estavam Nus Eles tinham desobedecido Infelizmente Tanto Adão Como Eva Só foram dando desculpas E culpando um ao outro Adão culpa Eva Eva culpa A serpente Claro Deus sabia De tudo Impressionante Se naquele momento Quando Deus Flagrou Adão E veja Deus sabia Que quem pegou O fruto Foi Eva Quem tinha ouvido A serpente Tinha sido Eva Quem provou Em primeiro lugar Daquele fruto Proibido Foi ela Quem pegou O fruto E levou Para Adão Foi ela Mas Deus Não vai Logo a Eva Deus vai Em primeiro lugar A Adão Porque Adão Era a cabeça Eva era o coração Mas Adão era A cabeça Adão era o chefe Adão era o esposo Se naquele momento Em que Deus Na verdade Flagrou Uma vez que eles Estavam se escondendo Quer dizer que a malícia Já tinha nascido No coração deles Deus já percebeu A malícia Só podia ter Nascido no coração deles Se eles tivessem Tivessem cometido O pecado A desobediência Então Deus vai Errente Só que ele Pondosamente Pergunta Será que vocês Acabaram Desobedecendo E comeram Do fruto Proibido Veja bem Se naquela hora Adão Tivesse se posto De joelhos Diante Do Senhor Reconhecendo O seu pecado Porque ele pecou Claro que pecou Ele bem sabia Inclusive Adão Foi criado antes Ele bem sabia Das ordens De Deus Ele tinha Desobedecido Mas se naquela hora Ele tivesse Se jogado De joelhos Diante De Deus Que era tão Íntimo Deles Como narra Aqui naquela Tarde Deus foi Lá para o jardim Do paraíso Para estar Com os seus Filhos Adão e Eva E era esse O costume De Deus Havia intimidade Entre eles Havia intimidade Entre eles É isso que a Bíblia Quer dizer Se Adão Naquele momento Se jogasse No chão Pedindo perdão Ao Senhor Mesmo se não Se ajoelhasse Mas se ele Reconhecesse O seu pecado E dissesse Senhor Realmente Eu pequei Realmente eu desobedeci Senhor Foi eu Que acabei pegando Nas mãos de Eva Mas fui eu que peguei Do fruto proibido E comi Senhor Tem misericórdia de mim Tem piedade de mim Senhor Me perdoe Eles eram amigos Eles eram íntimos Se Adão Fizesse isso O pecado Não teria Entrado Deixa eu dizer É como certos Alimentos que nós comemos Que fica no estômago Fica revirando 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 no estômago Dá aquela Aquela ânsia Se a gente faz Uma forcinha Desculpe E vomita Acabou Desculpe falar assim É tão gostoso Quando a gente está Com o estômago Embrulhado A gente põe tudo Para fora Meu Deus do céu Que alívio Eles ficariam Aliviados Do veneno Do pecado Gente porque realmente Aquele veneno Estava incomodando Os nossos primeiros pais Porque incomoda Qualquer pecado Incomoda Ainda mais eles Que estavam puros 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 Eles não imaginavam Eles não sabiam O que era o pecado Foi uma traição Do demônio Claro que foi Um engano O demônio foi falso Ele foi covarde Tudo isso Mas não interessa Isto Era hora de Adão Realmente reconhecer E reconhecendo Vomitar aquilo Para fora Senhor eu pequei Eu pequei Eu desobedeci E estou me sentindo Mal Senhor E nasceu um negócio Diferente Dentro de mim Que eu nunca tinha sentido Eu estou com vergonha Do Senhor Ele podia ter falado Estou com vergonha Do Senhor E nasceu um outro Negócio em mim Que eu não sei Eu não sei o nome E Deus logo diria É a malícia Adão E por isso Eu e Eva Fomos buscar Plantas Fomos buscar Folhas E colocamos Diante de nós Diante do órgão Dos órgãos de geração Que o Senhor nos deu Eu estou sentindo Uma vergonha Por tudo isso Senhor E Deus ia dizer Olha Adão Na verdade A vergonha está mais Mais por dentro Está no seu coração Não é apenas no externo Na sua pele Nos seus genitais Não Está no seu coração Essa vergonha Adão havia Reconhecido Adão Haveria de ter Se arrependido E é claro Que Deus Haveria de ter Perdoado E já no ato Do reconhecimento Adão já estaria Vomitando O veneno Daquele pecado E já seria Salvação Também para Sua esposa Eva A mulher que Deus lhe havia Dado Só que infelizmente E aí começou Tudo errado Da parte de Adão Se na primeira vez Começou errado Da parte de Eva Nós não levamos Vantagem sobre Vocês não Nem vocês levam Vantagem Sobre nós Porque Eva foi a primeira Mas agora Que devia Está falhando Agora Adão Que devia Ter feito A parte dele Infelizmente Ele não fez Infelizmente Ele não fez O que ele começou A fazer Começou a jogar A culpa Na sua esposa É Até disse A mulher Que o Senhor Me deu Como alguém Que está reclamando Criticando Deus Puxa O Senhor Foi me dar Esta mulher E por causa Da mulher Que o Senhor Me deu É que eu Fui acabar Pegando O fruto E comendo Mas A culpa é dela Viu E no fundo Ele estava Culpando Deus Porque foi A mulher Essa mulher Que o Senhor Me deu Então no fundo No fundo Em última análise O culpado É o Senhor Se o Senhor Não me desse Esta mulher Ela não me daria Esse fruto Eu não teria Comido Você está entendendo Eu estou até Contando direitinho Narrando direitinho Para você poder Entender Meus irmãos Era a hora De Adão Ter se Posto Em pranto Diante de Deus E ter se arrependido E ter vomitado O veneno Do pecado E ter recebido O perdão De Deus É claro Que Deus O perdoaria Deus é perdão Deus é misericórdia Mas não Ele só ficou Reclamando Criticando Murmurando Jogando a culpa Em outro Por cima Eu não fiz nada Eu sou o bom Quando Deus vai A Eva É a mesma coisa Infelizmente Também ela Em vez Naquele momento Porque ela já poderia Ter trazido Salvação Para o seu marido Adão foi Fraco Mas ela já podia Ter sido Força Para Adão Se ela Reconhecesse O seu pecado E dissesse Senhor Fui eu Fui eu quem Errei Gente eu não estou fazendo Apenas Recubrações Não estou fazendo Suposições Não Estou entendendo Estou querendo fazer Com que você entenda A gênese Do pecado Como é que o pecado É gerado E como É a libertação Nossa Do veneno Do pecado E como na verdade É fácil Libertar-nos Do veneno Do pecado É que nós Na verdade Acabamos fazendo Do jeitinho De Adão Para o homem Que só me deu Ela podia Reclamar de Adão Também Mas reconhecendo O seu pecado Se ela se arrependesse Naquele momento Reconhecendo O seu pecado Deus já Já a estaria Perdoando E ela já seria Imediatamente Porque foi ela Realmente quem Ouviu a serpente Foi ela quem pegou O fruto Foi ela quem comeu O fruto Foi ela que levou O fruto Ela que cometeu O pecado Em primeiro lugar Levou o pecado Ela já seria Salvação Já seria a salvação Para o seu marido Em que? Aí que eu quero chegar No arrependimento No arrependimento E é isso que eu e você Precisamos Aprender E é por aí Que nós precisamos Começar Para sermos Do jeito de Maria Porque Ela não pecou Ela não pecou Mas Nós pecamos Nós pecamos Gente Qual é o remédio Para quem pecou O remédio Para quem pecou É Reconhecer o pecado Porque infelizmente A primeira coisa Que nós Fazemos É Não reconhecer O pecado A gente acaba Buscando mil Desculpas Menos Reconhecer o pecado Eu digo Aquilo que eu digo Sempre As desculpas Que nós damos Como Adão deu Como Eva deu Não tiram A culpa Nenhuma desculpa Nenhuma 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 desculpa Tira A culpa Unicamente O reconhecimento E o arrependimento Nós ficamos Dando justificativas Igualzinho Adão e Eva Até justificamos Com a nossa Fraqueza Foi isso Foi a minha namorada Foi a minha Mulher Foi Aquele rapaz Foi ele Foi ele Que me seduziu Foi a situação Foram os meus amigos Que me levaram Foram os meus colegas As minhas colegas Que me levaram Para esse esqueminha De corrupção Foi o exemplo Da minha colega Que me fez Ficar com o dinheiro Da caixa Foi a minha mãe Foi o meu pai Foi o meu irmão Nós Acabamos jogando A culpa nos outros Acabamos Nos desculpando Mas eu preciso repetir Desculpar Não tira A culpa Infelizmente Nós achamos Que nos desculpando Ficamos sem culpa Ilusão E essa ilusão Que Deus quer Tirar de nós Meu filho Minha filha Deus está dizendo A desculpa Não tira A culpa Ninguém A culpa De ninguém O que tira A culpa É o reconhecimento Do pecado Do pecado O que tira A culpa É o arrependimento Não adianta você Ficar dando Justificativas Foi por isso Foi por aquilo Até por causa Do meu passado As feridas Que eu contraí Porque meu pai Era uma alcoólatra Porque a minha mãe Foi isso e mais aquilo Minha mãe era uma bruta Minha mãe me rejeitou Minha mãe não amou Não me amou Por isso que eu sou assim É por isso que eu acabei sendo homossexual É por isso que eu acabei sendo uma menina larviana É por isso que eu entrei nas drogas É por isso que eu bebo Por causa do meu pai Por causa da minha mãe Por causa da rejeição Que eu Não adianta dar justificativas E nem adianta nós buscarmos justificativas Na ciência, na psicologia Justificativas Claro Tudo isso pode ser justificativas Pode ser explicações Muito boas E justificações Razoáveis Que correspondem A realidade Somente que E é isso que Deus está querendo dizer Meus filhos não fiquem Querendo tapar o sol com a peneira Porque todas essas justificativas Que a ciência dá Que a medicina dá Que a psicanálise dá Que a psicologia dá Que são explicações Essas justificativas meus filhos Não tira O pecado É assim como era lá no princípio Se os Meus primeiros filhos Adão e Eva Tivessem reconhecido O seu pecado E tivessem Se arrependido O pecado não teria Entrado no mundo Porque Como acontece com um alimento Que está no nosso estômago Não é Nos atrapalhando Nos infeccionando mesmo Se a gente Desculpe Vomita Terminou Terminou a infecção Não vai para frente Mas se nós Infelizmente Nos justificamos Damos desculpas Igualzinho o alimento Daí sim O estômago é obrigado A digerir Aquela coisa estragada Que está No estômago Aquilo vai para os intestinos Aquilo vai para A corrente sanguínea Daqui a pouco a pessoa Está Infeccionada Doença Até mesmo Envenenamento E tudo pode ser resolvido Pelo Reconhecimento Do pecado E pelo arrependimento Do nosso pecado Até você Podia dizer Mas numa festa Tão bonita Como esta Na Imaculada Conceição O senhor está falando Sobre isso Realmente Porque nós queremos Ser do jeito de Maria Gente Eu dou glória a Deus Que a coisa mais linda Que Deus deu A nós padres É perdoar os pecados Porque na verdade Não somos nós Que perdoamos Quem perdoa é Deus Mas é como Esses botões De energia elétrica Você chega lá No botão Aperta o botão Até aqui no meu microfone Vocês viram que no comecinho Da missa Eu quis continuar o canto Mas o botãozinho Estava desligado Foi só botar o dedo E ligar No botão Vocês todos escutaram A minha voz É desse jeitinho Na hora Em que O padre perdoa Ele é apenas uma criatura humana Ele não tem nenhuma capacidade De perdoar pecados Quem destrói o pecado É Deus Mas o que o padre faz Tudo aquilo que o padre faz É igualzinho Apertar Um botão Mas se ele aperta O botão Todo o restante Funciona O poder de Deus Vem E o pecado é perdão E o pecado é perdão A coisa mais linda Que Deus fez E colocou Nas nossas mãos Foi justamente A possibilidade De transmitir O perdão Dos pecados Mas é preciso Que a pessoa reconheça E arrependida Venha buscar O pecado Não adiante Eu ficar Devolvendo Absorvições Né Eu podia ficar O dia inteiro Dando absorvição Para todo mundo Que passasse Na minha frente Não resolve Deus dá A nossa Asterdotes A graça De poder apertar O botão E pela absorção Nossa Deus perdoar Deus entra em ação E perdoa Mas é preciso Que a gente Reconheça Interessante Que nem nós Padres Podemos perdoar Os nossos pecados Então cada um De nós E o próprio Papa João Paulo II Vai se confessar Com outro padre Vai se confessar Com outro padre E bonito O Papa João Paulo II Se confessa Todas as semanas Não sei se você sabe Eu fico imaginando Que pecado tem Esse homem Meu Deus Para confessar Mas ele sente Tanto a responsabilidade De ser do jeito De Maria De ser dessa Bem-aventurada Geração É Que nunca tem Nada de contaminado Porque realmente Pela posição dele De Papa Ele faz a ligação Entre o céu e a terra Verdade ou não é Até por isso mesmo Ele se veste De branco É a tradição da igreja Desde os inícios Ele não quer ter Nada, 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 nada Nada, nada De contaminado Por isso Semanalmente É escolha dele Ele não seria obrigado De jeito nenhum Mas semanalmente Lá vem O confessor dele Imagina o que seja Ser confessor do Papa Eu fico imaginando Claro que isso Nunca iria acontecer Mas suponhamos Se acontecesse De o Papa dizer Vem cá Padre Jonas Vem cá Que eu quero confessar Com você Acho que eu morria Do coração O que que é Para aquele padre Às vezes Às vezes é um freio Que vem Que já tem O confessor fixo O que é para ele Atender A confissão De João Paulo II Mas que beleza Também quando João Paulo II Reconhece Os seus pecados Eu diria a gente Os seus pecadinhos Do dia a dia Não sei Quem sabe No momento Ele acabou Ficando irritado E quando chegou Ou na hora Ou no final do dia Ele percebeu Naquela hora Eu não devia Ter ficado Irritado E ele já Não só se arrepende Mas no final Da semana Ele já confessa Aquela irritação Aquela palavra Que ele disse Que foi um pouco Mais pesada Eu não sei Quais são os pecados Do Papa Não imagino Que pecado Pode ter esse homem Mas que beleza Ele faz questão De confessar Semanalmente Os seus pecados Para não ficar Com nada Com nada Com nada Com nada De contaminado Deixa eu dizer assim Ele quer ser uma seringa Gente sempre Incontaminada Ele quer ser uma agulha Sempre Sem nenhuma Contaminação Sempre esterilizada Seringa esterilizada Agulha esterilizada Para unir o céu A terra Para trazer a graça A benção Do céu Para a terra Para nós Para nós homens Ele como que injeta A graça Na veia da igreja E por isso Ele quer ser Puro, puro, puro Por isso Ele quer ser Santo, santo, santo E por isso Se confessa Se confessa Se confessa Gente precisamos Ser do mesmo jeito Nós temos um exemplo Vivo Diante de nós Não é que nós Precisamos nos confessar Todas as semanas Mas eu diria Mais do que isso Imediatamente Logo depois De nós Cometermos algum pecado Grande ou pequeno Já imediatamente Se arrepender Nisso não há diferença Eu sei que há diferença Entre pecado grave E pecado leve Mas a gente acaba Não fazendo diferença No sentido de Imediatamente Eu me arrepender Como eu disse Uma suposição Que o Papa De uma hora Fica irritado Com alguma coisa Se a gente Se irrita também Ele é humano E o cansaço Aquelas audiências Aquelas cerimônias A doença dele Coitadinho Imediatamente Se arrepender Eu e você Precisamos reconhecer Certamente O Papa Não dá desculpa Ai o meu cansaço Não Ele se Reconhece E se arrepende Ah o cerimonial De hoje Foi muito chato Não Ele não Não dá Justificativas Ele não dá Desculpas Ele pede perdão A Deus Reconhecendo Eu é que não Devia falar Aquela palavra Daquele jeito Que eu disse Está me entendendo? O que eu disse A respeito A respeito De João Paulo II Eu posso dizer A respeito De São Francisco De Assis É São Francisco Que até nem quis Ser sacerdote Ele só chegou A ser Diácono Ele sentiu-se indigno De receber A ordenação Sacerdotal Claro Nenhum de nós É digno Mas ele não quis mesmo Outros irmãos Ele até Quis mesmo Ele empurrou Para que fosse ordenado Padres Mas ele não Permaneceu apenas Diácono E ele se confessava Francisco de Assis Se confessava Com os sacerdotes E depois que houve Sacerdotes Na ordem franciscana Que ele iniciou Ele era São Francisco Ele se confessava Com os irmãos Que agora eram padres Ele confessava Os seus pecados Eu também fico imaginando Que pecados São Francisco Confessava Mas aí que está Sejam quais forem Ele não dava desculpa Da sua doença Ele não dava desculpa Dos irmãos Que realmente Até chegaram A trair Francisco Traíram Francisco Mas Francisco Não dava desculpas Não dava desculpas Não Ele reconhecia O seu pecado O pecado Dele E reconhecendo Ele se arrependia Meu irmão Minha irmã Aí está A chave Para sermos Do jeito De Maria Ela por privilégio De Deus Foi imaculada Quer dizer Ela nasceu Sem nenhum pecado A própria igreja Explica No catecismo Da igreja católica Está explicado Professor Filipe explicou Hoje cedo Vocês não estavam aqui Explicou Hoje cedo Professor Filipe Eu estava na missa Dos 50 anos De Dom João Professor Filipe Já explicou Hoje cedo O que a igreja diz A este respeito Então justamente Já em previsão Dos méritos De Cristo Porque para Deus Tudo é presente Para nós é difícil Entender isso Já em previsão Dos méritos De Cristo Então Ela também recebeu A salvação Através de Jesus E ela recebeu O ser Imaculada Portanto Sem manchas Sem pecado Desde o seu nascimento Ela não teve pecado original Nem o pecado Original Ela Ela teve Porque Deus Precisava dela Totalmente pura Para ser a mãe Do Salvador Ela foi a única Imaculada Todos nós Já nascemos Com o pecado Já nascemos Com o pecado original Já nascemos Com essa inclinação Para o pecado Já nascemos Com a paixão Dentro de nós Já nascemos Com a concupiscência Dentro de nós Que não é outra coisa Do que essa inclinação Para o pecado Não é verdade Que é uma inclinação Dentro da gente De fazer as coisas erradas É só olhar para a criança Criança Quase que nenezinho Não é verdade Que a criança Parece que tem gosto De fazer as coisas erradas Está nela Aquilo que está em nós Desenvolvido Toda a paixão Que você sente Todo esse fogo De pecado Que você sente Dentro de você Toda essa concupiscência Mesmo que não seja Um fogo Dentro de você Essa inclinação A mentira A orgulho A vaidade A ironia A maldade Tudo isso gente É o pecado original Dentro de nós É a malícia Do pecado É a inclinação Para o pecado Está em nós O próprio São Paulo vai dizer Parece que eu sinto Dois homens em mim Um homem bom Que quer o bem E que quer fazer o bem E que se Projeta No bem Mas ao mesmo tempo Eu sinto Como que Uma outra natureza Como que Um outro homem Dentro de mim Que me arrasta Para o pecado E ele diz Eu vejo o bem Que quero Mas acabo Infelizmente Fazendo o mal Que eu não quero Daí São Paulo Grita Infeliz de mim Quem me libertará Desse corpo Que me acarreta A morte São Paulo Sabia muito bem Que não era o corpo dele Mas o corpo Era como que um vaso Como nós também Onde está colocado Infelizmente Também o pecado Além de ser colocado Neste vaso Que é o nosso corpo Tanta coisa boa Aí também foi colocado O pecado Por isso que São Paulo Grita Infeliz de mim Quem mais vai me libertar Desse corpo De pecado Quem vai me libertar Desse pecado Que está em mim Meu irmão Minha irmã É a mesma coisa Com cada um de nós O único jeito Para nós sermos Do jeito De marido É nós que Temos o pecado original E por isso Cometemos Muitos pecados Cometemos Não é verdade Cometemos Não é verdade Vamos passar limpo A coisa aqui Quais são os pecados Costumeiros Que você comete Porque existe também Aqueles benditos Pecados Costumeiros Não é bendito Para não dizer o contrário Existem os benditos Pecados Costumeiros Que já formaram Hábito Que até mesmo Como que formaram Vício Só que isso não diminui Pior ainda A situação Quais são os seus Pecados Costumeiros Que você em casa Que você no serviço Que você na família Não dê desculpinha não Ah é por causa Do meu filho É por causa Do meu marido É por causa Da minha mulher Não volte Não voltemos Aquilo de Adão E de Eva Não Quais são os pecados Costumeiros Que você comete E quais são aqueles Não tão costumeiros Mas que você comete Que de quando em quando Lá foi você E já cometeu Meu irmão Minha irmã O remédio para o pecado E veja É um remédio simples Eu volto Eu volto a dizer Aquela coisa feia Que eu disse Na hora que a gente Que está com o estômago Embrulhado Atrapalhado Porque comeu Uma coisa estragada Na hora que a gente Põe para fora Devolve Aquilo tudo Que alivia O meu Deus do céu E a infecção Não vai para frente O veneno Não vai para frente Até quando a pessoa Toma veneno A primeira coisa É que no pronto-socorro Se faz E nem precisa chegar No pronto-socorro Em casa mesmo Quem entende um pouquinho Já procura fazer É provocar vômito De alguma forma Provocar vômito Ou botar O dedão lá Como muitas vezes Tem que fazer Ou então Toma água Toma alguma coisa Toma um Um desses Remédios Que provoca vômito Para quê? Para que no vômito Aquele veneno Todo venha para fora E que beleza Mesmo quem tomou o veneno Quando devolve o veneno O veneno não vai Para frente O nosso pecado Deixe-me dizer O meu pecado Não vai para frente Ele para por aí Ele vem para fora É destruído Quando a gente Reconhece O próprio pecado E reconhecendo Se Arrepende Senhor Eu Errei Senhor Eu Pequei Hoje Nossa Senhora Com muita Ternura Está nos ensinando Isso Eu nem vou falar Outras coisas Vou ficar Só nisso Só nisso Só nisso Só nisso Só nisso E por que eu fico Só nisso? Porque eu sei Que aí está a raiz Quando nós Entendermos A beleza Do que é O arrependimento E nós católicos Estamos muito Esquecidos Do arrependimento Muito esquecidos Damos desculpas Para tudo Não nos arrependemos Tanto faz Tanto fez Parece que se acostumou Com o pecado Tem Explicação Para tudo O Senhor Está nos ensinando A chave A chave Como foi lá no começo Eu volto a dizer Se os nossos Primeiros pais Já naquele momento Tivessem reconhecido E se arrependido O pecado Não teria Caminhado Mas infelizmente O pecado Que até como Está explicado na Bíblia Entrou pela boca Chegou ao estômago Foi em frente E envenenou Daí envenenou Não só a eles Mas a descendência deles Nós não somos Da descendência Da serpente Nós somos Da descendência Da bendita mulher Que é Maria Foi preciso Que viesse Maria Imaculada Que não apenas Foi imaculada Mas que além disso Não pecou Foi através dela Que nos veio O salvador E a salvação Meu irmão Minha irmã Hoje estou dizendo A você Maria Ela está apresentando Para nós A salvação Ela está dizendo Para mim e para você Meu filho Minha filha Aí está a salvação Eu que sou A imaculada Eu que sou a imaculada Eu posso dizer A você Onde está A salvação Onde está A salvação Meu filho Minha filha A salvação Para vocês Está no Reconhecimento E no arrependimento Reconhecer E arrepender-se Porque o meu filho Já fez tudo aquilo Que precisava fazer Ele já foi Até a morte Ele já foi Até a morte De cruz Ele já derramou Todo o seu sangue E eu estava Próxima a ele E eu vi tudo E eu acompanhei tudo E eu sofri tudo Eu fui a virgem dolorosa Eu fui a mãe da piedade Lado a lado Com ele Eu depois tomei O seu corpo Já morto No meu colo Como tomei O seu corpo Quando ele nasceu Da mesma forma Ele já fez tudo Que era preciso Fazer E como é que Esta salvação Vai chegar Até você Como é que Jesus O meu filho O salvador Vai chegar Até você Pelo reconhecimento Você precisa Reconhecer Os seus pecados E reconhecer O mais depressa Possível Reconheça De imediato E até Está vendo É mais uma mentira Dele Do jeitinho Da mentira Que ele pregou Em Adão E Eva Ele prega Constantemente Essa mentira Não Você não pode Ser sem vergonha Isso é ser sem vergonha Mal pecou Já está Reconhecendo o pecado Já está se arrependendo Você acha que Deus Vai te perdoar Percebeu O puro do gato Percebeu a malícia Percebeu o engano A mentira E Nossa Senhora mesmo Está dizendo Meu filho Minha filha Não caia mais nisso Pelo contrário O mais depressa possível Às vezes até mesmo No ato do pecado No ato do pecado Se arrependa No ato do pecado Já reconheça Que você está Pecando E pare por aí Um rapaz Que eu conheço Muito bem Bem mesmo Me contou Algo Assim Que Ele era um rapaz Mundano E me disse Era bem mundano Vivia todos os vícios Da juventude E disse Ele acabei Começando a namorar Uma menina Uma menina De igreja Uma menina Que lia A palavra de Deus Uma menina Que frequentava Que estava sempre Assídua Que nas nossas conversas Ela procurava Me convencer Da vida errada Que eu vivia Falava esse rapaz Mas eu Pouco me incomodava E disse ele Eu que já tinha tido Muitas namoradas E O namoro Sempre terminava Justamente Desculpe Na cama Pra mim Aquilo era um Caso mais difícil Me contava o rapaz Mas eu tinha certeza Que eu ia vencer Eu ia derrubar Aquela menina E pra mim Era uma meta Chegar a derrubar Ela também E sabe Que o bandido Depois me contou Direitinho assim Desse jeito E disse ele Ele tanto fez Tanto fez Tanto fez Tanto fez Que até um dia Que ela estava assim Meio triste Por coisas que aconteceram Me contou ela Ele aproveitou Da tristeza Em que ela estava E foi Com aquele jeito Com aquela Lábia Primeiro consolando Escutando Compreendendo E foi indo Foi indo Foi indo E me disse ele Vou falar pra vocês Franco também Como ele falou Padre acabamos Indo pra cama E pra mim Era uma vitória Porque Eu estava com aquela menina Ela era firme Ela era de igreja Ela era de bíblia Ela era de oração Ela era de testemunho E agora ela estava Comigo na cama O rapaz Me contou Desse jeitinho E disse ele Eu fui fundo E quando nós estávamos No ato mesmo Sexual A menina começou a chorar A chorar A chorar Eu percebi E ela me disse Não é por nada É porque eu nunca Queria ter feito isso Porque nós estamos Pecando Nós estamos fazendo Contra A vontade de Deus Ele disse que nasceu Uma coisa Tão diferente Dentro dele Até ele disse Olha padre Eu era um rapaz Acostumado Infelizmente acostumado Que já tinha vivido Coisas assim Tantas vezes Por outros motivos As meninas também Tinham chorado Porque eram virgens Até então E eu havia acabado Deflorado E tantas outras razões Mas na hora que ela disse Nós estamos fazendo Errado Diante de Deus Brotou uma coisa Tão diferente Dentro de mim E disse ele Que foi ali Em cima da cama Que eu acabei tendo O meu primeiro encontro Com Deus Disse ele Eu que nunca fui Das coisas de Deus Eu que nunca fui Das coisas de Deus Acabei tendo O meu primeiro encontro Ali Naquela situação E disse ele Eu senti um profundo Arrependimento Não só Por ter feito Aquilo com aquela menina Que foi firme Até aquele momento E eu fui o causador Daquilo tudo Mas Era diferente Padre O meu arrependimento Era porque Eu tinha feito Contra A vontade De Deus Contra aquilo Que Deus Havia Determinado E disse ele Nasceu daí A minha conversão Claro Eu não fiquei Com aquela menina Nem ela quis Ficar Comigo Mas eu criei Jeito Eu criei Jeito Eu acabei contando Tudo isso Para você Aqui bem pertinho De Nossa Senhora Para apenas Colocar um traço Debaixo Daquilo que ela Nos está falando Meu filho Mesmo que seja No ato do pecado Reconheça E se arrependa Não vá mais Na história Do demônio De que Isso é ser sem vergonha Você até podia pensar Que se envergonhisse Os dois ali na cama E agora se arrepender Isso é arrependimento E graças a Deus Não só foi arrependimento Foi conversão Foi salvação Daí você tira Todas as outras Conclusões Mesmo que você Esteja com algum pecado Ainda Como caroço No seu estômago É a gente parece Que comeu um caroço Ela está dizendo A você Meu filho Minha filha Reconheça Reconheça O seu pecado Não dê mais desculpas Não dê mais Justificativas Reconheça E se arrependa E vá E vá se confessar Se confesse O meu filho Jesus Deu aos meus sacerdotes Porque eles são meus também Deu a eles Esse poder divino Que é poder de Deus De absorver E daí Deus vai Absolver Vai e confesse O seu pecado Mas tudo começa Meu filho Tudo começa Minha filha Pelo reconhecimento Infelizmente Vocês meus filhos Caíram Na mania De não reconhecer O próprio pecado De darem sempre Desculpas De darem sempre Justificativas Eu quero lhes dar Esta graça A graça de vocês Reconhecerem O pecado E reconhecendo Se arrependerem Senhor É isso que eu quero Agora transmitir Para os meus irmãos Esta graça Que vem Que vem hoje Da imaculada Que cada um De nós Senhor Pelo teu espírito Que age No nosso coração Que age Na nossa alma Que pelo teu espírito Senhor Nós tenhamos a graça De não esconder O pecado De não Dar desculpas Ao pecado De não justificar O pecado Mas que tenhamos A graça Senhor Ao contrário De reconhecer E de dizer a ti Senhor Senhor eu errei Senhor eu pequei Senhor eu fiz O errado Senhor eu fui Errado Perdoa-me Senhor Sim Senhor Dá A cada um Desses meus irmãos E irmãs Dá a mim Senhor Dá a nós Senhor Esta graça Esta graça Que vem do coração De Maria Porque esse coração Triunfará E ele triunfará Em nós Senhor Pelo reconhecimento Do nosso pecado E pelo arrependimento Do nosso pecado Obrigado Senhor Sim muito obrigado Senhor Que pelo teu espírito Que cheios Do teu espírito Senhor Possamos Depois tornar-nos Alvos 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 Brancos Senhor Como essas flores Que circunda aqui Esse altar De Nossa Senhora E aqui está Senhor O segredo Aí está Senhor O segredo Que a tua mãe Nos revelou Nós podemos Conservar-nos Alvos 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 Assim Se reconhecermos Imediatamente E se não for Imediatamente Senhor Assim que percebermos Assim que nos tocar Assim que alguma coisa Nos tocar Senhor Que quando chegar A próxima missa Que quando chegar A próxima comunhão Se eu não reconheci ainda Senhor Que eu reconheça Se eu não me arrependi Ainda Senhor Que eu me arrependa Se era preciso Senhor Uma confissão Porque era um pecado Grave Senhor Que eu me confesse Para eu permanecer Alvo 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 Assim Do jeito de Maria Porque eu sou Da geração De Maria Aplauda Aplauda Essa realidade Que ela quer Para você É assim Que ela quer Que você seja Vai ficando em pé Você pode ser assim E diga Eu quero ser assim Eu preciso ser assim Eu vou Aplauda mais Eu vou ser assim Sim Por causa dela É o segredo Que ela me revela Eu quero ser Do jeito De Maria Eu quero ser Do jeito De Maria Isso Faça isso E mergulhe As suas misérias Na misericórdia Dele Me encontro Contigo Contigo Eu miserável Eu miserável Perdido Sim Em teu imenso amor Sou bem Sou bem Menor Do que consigo Com Deus Meu Com Deus Dei Maior Que tu Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play E aí Tchau